Dá uma olhada nessa situação aqui que chamou a atenção do pessoal que mora aqui em Santo Antônio da Platina Tarde de quarta-feira pra você que nos acompanha, amanhã de quarta-feira na verdade, pra você que tá nos acompanhando O proprietário de um bar aqui na nossa cidade foi esfaqueado com essa faca aqui ó Que a polícia militar, setor de inteligência da polícia militar também conseguiram apreender, viu? Dá uma olhada gente, todos os detalhes pra você agora com o repórter Henrique da Silva, veja aí A movimentação da polícia e da ambulância do SAMU chamou a atenção de quem passava pelo local No bar, o proprietário, seu João Carlos, tinha acabado de ser esfaqueado após uma discussão com um cliente Na tarde desta quarta-feira, em seu bar na rua Dom Pedro II O real motivo da briga que quase terminou em tragédia ainda ninguém sabe Mas segundo testemunhas que estavam aqui no bar no momento, foi por conta de um suposto troco errado O homem discutiu com o proprietário, saiu e logo em seguida voltou com uma faca em mãos Desferiu diversos golpes contra a vítima Uma terceira pessoa tentou defender o proprietário do bar e acabou se ferindo também Seu João e a outra vítima foram encaminhados para o pronto-socorro Seu João em estado grave A polícia já identificou o autor das facadas, mas o homem conseguiu fugir Foi ontem à tarde, na Vila São José, em um bar Um frequentador do bar, a princípio teria discutido com o dono do bar Por motivo fútil, igual você falou, às vezes um troco Ele alegou que deu uma nota de 50, o cara disse que deu uma nota de 20 Foi por troco ali Acabou discutindo, ele voltou um pouco depois com a faca e acabou esfaqueando O dono do bar, infelizmente, não sabe o que passou pela cabeça desse cidadão fazer isso E também o amigo dele que tentou intervir também acabou se ferindo Eles foram encaminhados ao pronto-socorro O dono do bar está internado, mas sobreviveu e, se Deus quiser, vai continuar vivo De imediato, as equipes foram acionadas Rádio Patrulha, ROCAM, P2 Inclusive, foi a P2 que conseguiu identificar quem foi o autor das facadas Foi até uma residência onde ele mora aqui na rua Venceslau Braz, próximo à UPI, na Baixada Ele não foi localizado por um minuto antes da equipe chegar Ele pegou um mototáxi e tomou o destino incerto Mas, porém, encontramos a faca utilizada no crime Inclusive, estava com a mancha de sangue Bem como um documento aí que deu para presumir quem é essa pessoa Agora, cabe ao nosso colega, o delegado Rafael Com certeza vai abrir o inquérito, vai pedir a prisão desse cidadão Que está com o paradeiro incerto E aí, contamos com o apoio da população Para que a gente possa prendê-lo imediatamente